Gente, hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui pra conversar com a gente, a Marie. Eu falei pra ela que eu queria muito, muito, muito gravar esse vídeo com ela e ela super topou, então eu fiquei muito feliz. Eu acho que vocês vão adorar também. A Marie é uma pessoa super alto astral, linda, uma super mãe. Obrigada. E agora ela ainda tá com uma super história de superação pra compartilhar com a gente. Vocês sabem que a minha ideia principal aqui é trazer esse fator de conexão, que todo mundo passa por dificuldades, todo mundo é humano, tem medo, situações, mas a gente cresce e supera com isso. Então eu não sei quem sabe, quem acompanha a história, mas no ano passado a Marie tava indo pra Bahia de avião e na hora do pouso teve um acidente. E a Marie vai contar um pouco mais pra gente como é que foi isso, como é que foi a experiência dela. A gente queria entender um pouco melhor como que foi mesmo o acidente, Marie, porque eu particularmente não sei. A gente mal conversou aqui, tá tudo aqui na câmera mesmo. Então, no dia do acidente a gente ia pra Maraú, na Bahia, na casa de uns amigos. E aí a gente pegou o avião lá em Jundiaí, um avião particular. E no dia anterior tava um vai, não vai, tipo eu e o Marcelo, a gente tava, ai, vamos, não vamos. Aí a gente acabou que no final a gente acabou indo. Depois que tudo aconteceu, eu falei, nossa, a gente ficou vamo, não vamo, né, isso foi um sinal. Teve bastante turbulência depois da decolagem. Falaram que era por causa do horário que a gente decolou, que nesse horário tem turbulência, né. Fora isso, foi normal o resto do voo. Aí chegando na hora do pouso, assim, eu tava de frente, né, então eu conseguia ver a pista e o piloto pousando. Aí eu fui percebendo que ele tava indo muito antes da pista, né, então, enfim, ele acabou pousando antes de chegar na pista. Então ele bateu na hora que pousou e aí foi deslizando o avião. Aí ele parou na lateral da pista e foi aí que começou a pegar fogo por fora do avião, que deve ter caído combustível. Foi aí que a gente saiu pelo fogo. Segundo as testemunhas nas redes sociais, a TIM, essa aeronave, tinha uma capacidade pra nove pessoas e explodiu logo após a queda. Mas até então você não tinha noção da dimensão do acidente. Como foi assim? Não, assim, não, quando o avião bateu, né, no chão, ele saiu deslizando, eu falei, nossa, é, tamo bem, né, não aconteceu nada. O avião saiu deslizando, eu achei que a gente fosse abrir a porta do avião e sair andando. Mas aí, depois, quando eu vi o fogo, né, que tava lá fora, que a gente viu mais a gravidade, né. Aí vocês saíram andando do avião mesmo. Então, o meu namorado, ele tava do lado da porta, na minha frente, e foi ele que abriu a porta, pulou ali do avião, saiu andando através do fogo, literalmente. Como foi esse pensamento na hora ali? Você lembra? Ah, eu lembro que quando eu tava ali na frente, né, na porta do avião, pra pular no fogo, eu vi o fogo enorme, assim, e eu falei, meu Deus do céu, assim, até demorei uns milésimos pra pular, porque eu tava sem coragem. E pulei e saí com a mão no rosto e até parar o fogo. Por isso que até queimou meu rosto. Sim, eu protegi com as duas mãos. Aí foi realmente um, seja o que Deus quiser, né. É, naquele momento eu me protegi, assim, e falei, seja o que Deus quiser. Aí, como é que foi o resgate, assim, eu lembro que você, uma vez, acho que você mencionou no Instagram, no seu Instagram, que foi uma coisa um pouco demorada. Ah, então, é, no primeiro momento, a gente ali na pista do avião, é, depois de ser passado pelo fogo, foram umas pessoas que estavam por perto, que estavam de buggy, que pegaram a gente, aí teve dois, um buggy e uma caminhonete, é, e levaram a gente pra um ambulatório que tinha lá por perto. Aí, nesse ambulatório, a gente focou por quatro horas lá, e lá eles, assim, não tinham recursos, sabe, nem pessoas preparadas pra aquela situação tão grave, com certeza. Tanto que eles demoraram bastante tempo pra arranjar morfina, e a única coisa que eles conseguiam fazer é jogar soro fisiológico nas queimaduras pra aliviar a dor. Aí, depois de quatro horas, a gente conseguiu que viesse um resgate de helicóptero pra levar pra Salvador, pro hospital de Salvador. E aí, lá no hospital de Salvador, eu fiquei cinco dias até vir pra São Paulo, pro Einstein. Nesse meio tempo que você ficou no hospital em Salvador, o que que passou, assim, na sua cabeça? Você já tinha a noção da gravidade? Como é que foi esse contato com a sua família? Esses primeiros momentos, assim... Ah, no hospital em Salvador, a gente já tinha a noção da gravidade, né, porque já tava todo mundo muito queimado, alguns foram entubados, eu, no caso, não fui. O contato com a minha família foi acontecer só depois de quatro horas do acidente, de fato, que foi quando eu tava ali pra decolar do helicóptero, tinha um amigo nosso que tava lá, e ele pegou o telefone, entrou em contato com as famílias, e foi aí que eu mandei uma mensagem pra minha mãe. Então foi aí que ela soube. Aí depois, eu só lembro que o dia seguinte eu acordei e eles já estavam lá comigo. Aí você... No hospital em Salvador. Mas você não foi entubada, você ficou consciente? Não, eu não fui entubada, eu fiquei consciente, mas chegando no hospital, eles fizeram os procedimentos, que aí eles deram anestesia e tudo mais. Você já tinha a gravidade da... noção da gravidade, mas quando que foi quando você efetivamente ficou sabendo que tiveram vítimas do acidente? Quando eu soube, eu fiquei... eu desacreditei no primeiro momento, né, eu falei, não, como assim? Não é possível. Aí eu fiquei muito, muito triste, porque eram pessoas muito especiais. Com certeza, né? É um choque mesmo. Qual que foi, assim, nesse processo todo, você acha? Claro que tiveram vários momentos, eu imagino. Mas qual que foi, assim, seu maior medo? Você lembra de ter algum momento que você falou, nossa, que medo disso acontecer? Ah, o meu maior medo enquanto eu tava internada e numa situação um pouco mais grave era... Minha filha, que tava aqui fora, eu não consegui ficar com ela de novo, cuidar dela e educar ela, né, ver ela crescer. Mas aí, conforme eu fui me recuperando, foi passando e eu não tive, assim, muito medo de nada, né. Eu sabia que eu tava em boas mãos. E aí, o que que te fez persistir, assim, dia após dia, sendo otimista e melhorendo, apesar do cenário que tava complicado? Eu não sou mãe, né, mas eu imagino que ser mãe é uma coisa que, é o que você falou, querer tá aqui com a Helena. Eu tenho uma filha, né, a Helena, ela tem só três aninhos. Isso me dava muitas forças, porque eu falava, não, tenho que conseguir, né, não é possível, eu não posso deixar ela aqui sozinha. O que me dava força também é, eu rezava muito e eu falava com Deus pra me dar forças. E eu sentia que toda vez que eu rezava e pedia pra ajuda dele, eu conseguia, entendeu? Então, acho que isso me dava muita força. Você acha que, com certeza, é um evento que vai marcar o resto da sua vida, mas você acha que isso afetou sua autoestima de alguma forma? Como que você começou a lidar com isso, assim, com as queimaduras, com esse processo? Você acha que isso afetou sua autoestima? É, com certeza, isso afetou minha autoestima, assim, em relação ao físico, né, porque eu tô com queimaduras no corpo inteiro, caiu meu cabelo, eu não posso tomar sol, eu vou ficar um bom tempo sem pôr biquíni, né, todas essas coisas que eu acho que afetam muito a mulher, principalmente. Com certeza. Mas, graças a Deus, assim, eu tenho a minha família do meu lado e a Helena, o meu namorado, que está sempre me apoiando. Então, acho que todas essas coisas fazem eu ver que tem um momento difícil, assim, vai passar e que eles estão do meu lado de qualquer jeito, então isso me faz se sentir bem. E acho que o mais importante é eu ter essas pessoas do meu lado e que eu tô podendo viver esses momentos com as pessoas que eu amo, né, e eu podia não estar aqui. Então, eu só tenho a agradecer, assim, essas coisas em relação à autoestima, eu acho que a gente não tem que ficar muito ligado nisso, nesses momentos, porque senão só vai te fazer mal. Então, você tem que esquecer um pouco e pensar que só vai melhorar com o tempo, assim. É bonita, é bonita, é bonita, é bonita, é bonita. É que eu acho que as pessoas pensam, né, como que é essa mudança, porque realmente é, mas eu concordo 100% com você. Eu acho que quando a gente olha o macro da situação, você fala que que é isso comparado com, tipo, essas marcas são nada, assim, do lado de tudo que aconteceu, sabe? Com certeza. E com relação ao seu namorado, ele tava com você no acidente, como que você acha, você acha que isso transformou o relacionamento de vocês, talvez, assim, a intimidade? Depois de tudo que a gente passou junto, eu acho que a nossa relação só se fortaleceu, a gente cuidou um do outro no pior momento das nossas vidas, e eu acho que isso fez a gente ficar mais cúmplices ainda um do outro. E eu só tenho a agradecer dele do meu lado e ter tido o apoio dele nesse momento tão difícil, porque eu não sei nem como seria, só não tivesse ele. E, gente, tem um vídeo tão lindo, sério, acho que foi no Natal, foi de... Acho que foi no Natal que eu fui visitar ele, que juntaram vocês. Gente, é lindo esse vídeo, sério, eu juro que eu chorei quando eu vi, é muito lindo. Depois de tudo isso, a maior alegria, assim, o dia que você lembra, assim, te tocou, que foi muito feliz. Ah, foi o dia que eu reencontrei o Marcelo depois da gente ter saído do hospital, porque eu saí primeiro, né, e ele saiu uns 10 dias depois. E a gente não se via desde o dia, desde os... fora esses encontros no hospital, né, mas a gente nem podia se tocar. A gente só foi se ver, acho que era 80 dias depois, 87 dias depois, alguma coisa assim, que a gente se reencontrou quando ele saiu do hospital. Acho que esse foi o momento mais feliz, assim, depois do acidente. Uma dúvida, assim, como você lidou com a Helena nesse período, assim, como que foi pra ela explicar pra uma criança de 3 anos, não é fácil, sabe, porque sua mãe não tá em casa. É, eu vou te falar que foi mais fácil do que você pode imaginar. Pra ela, a mamãe tava com um dodó e tava dormindo no médico e já ia voltar pra casa. Ela é uma menina muito feliz, muito alegre e nada disso mudou pra ela. Ela, com certeza, ela sentiu muito a minha falta, assim, porque quando eu voltei ela ficou muito grudada. Mas, pra ela, ela lhe deu muito bem com a situação, ela fiquei até impressionada. Uma coisa que a minha mãe sempre fala, né, a gente não tem noção da força que a gente tem até a gente precisar ter. E eu acho que isso se encaixa tanto pra gente quanto pra ela também, né, como que ela nunca imaginaria ficar longe da mamãe por um tempo, mas quando precisa ali, a gente consegue, né. Eu sabia que ela tava em boas mãos também, que ela tava com a minha mãe e com a minha irmã cuidando dela, então... Você, em algum momento, chegou a pensar por que eu? Eu acho que essa é uma pergunta delicada, mas tanto pra bem quanto pra mal, no sentido de por que isso foi acontecer comigo? E no outro sentido de como que eu sobrevivi, fiquei bem? Eu não tive muito essa pergunta. É porque eu acredito que Deus sabe o que Ele quer pra você, então que se Ele tá te fazendo passar por isso e se Ele me fez sobreviver, é porque Ele quis, né. Apesar da gente, às vezes, não entender as coisas que Ele faz, eu acredito que tudo tem um propósito. Então, eu não fiquei me perguntando muito isso, só agradeci por tantas coisas que vieram de boas. E eu queria saber o que você acha que fica desse aprendizado todo pra você, assim, que a vida é um sopro, né, Então, que a gente tem que aproveitar cada minuto e brigar menos com as pessoas, é... Demonstrar mais carinho, mais compaixão com os outros, porque amanhã você pode acordar e a pessoa não tá aqui, né. Não ter medo de demonstrar o que você sente pra pessoa, porque você pode ficar, ai, eu não fiz o suficiente, né. O que você diria pra alguém que tá passando por algo semelhante, pode ser pra família ou pra alguém mesmo que possa estar em um momento de recuperação? Tem alguma coisa que você gostaria de ter ouvido? Então, é uma situação muito difícil, porque cada um pode gostar de escutar uma coisa, né, mas eu diria pra essa pessoa que ela reze muito E que ela fale com Deus sobre as aflições dela e os medos, que com certeza ele vai ajudar de algum jeito. Ou se não, também, eu diria pra respirar fundo, ter paciência e resiliência, que essa fase difícil vai passar. E aí ela vai ver que ficou pra trás e vai ter muitas alegrias pela frente. Maria, eu amei, eu fiquei muito feliz, você sabe, que você topou. Muito obrigada por ter se exposto, sabe, é realmente você reviver pra contar pra gente. Eu acho que as pessoas têm curiosidade e a gente também pode aprender muito com as experiências dos outros. Então, muito obrigada mesmo por ter se disposto a falar comigo, né, e com a gente, com quem vai assistir. Eu fiquei muito feliz mesmo pelo convite, pelo convite, por você ter aceito o convite. E é isso, muito obrigada, muita boa sorte nessa nova fase. Obrigada a vocês. Tchau, Lelê! Tchau, Lelê!